Após o evento da Playstation, alguns anúncios geraram rebuliços na internet, muita gente aí comentou, alguns gostaram mais ou menos do evento, outros criticaram de forma bem mais expressiva, principalmente alguns anúncios, o Homem-Aranha, mas tem uma coisa principal que meio que virou chacota no evento. E vamos falar dessas coisas aqui, do Miranha, dos anúncios e do Project Q, esse portátil bizonho que a Playstation fez, que não faz o menor sentido, pois é, os caras pegaram a tesourinha e partiram o negócio do membo, tiram uma tela aqui e virou o Project Q, um negócio bizonho, tipo um Frankenstein, inclusive fizeram essa montagem zoando o negócio do Zelda aqui, ficou muito engraçado né. Vamos falar desse projeto, vamos falar do Miranha, do evento em si, dessa chacotinha que a galera tá fazendo com a Sony e com razão, pelo menos na questão desse portátil esquisitaço, na minha opinião. Então, sem mais delongas, deixa o like, se inscreve no canal e vamos nessa. Então, a gente cobriu o evento aqui no canal né, e assim, muita gente achou um evento extremamente horrível, lixoso e tal, em questão de anúncio de jogos, alguns jogos assim, dá pra falar que teve jogos interessantes ali, sim, teve muito tranqueira também. Mas teve jogos legais, pô, eu gostei muito do Dragon's Dogma 2, pô, tava muito querendo ver, Metal Gear, embora mostrou muito pouco, né. O Miranha mesmo, eu achei interessante, mas a gente vai falar dele um pouquinho mais profundamente. Teve aquele outro jogo, eu sempre esqueço o nome dele, que é a nova IP do Samurai, que a gente vai fazer um vídeo mais detalhado sobre ele depois, que é um jogo que quase ninguém tá falando dele, pra mim foi uma das maiores atrações desse evento, tá. Mas no geral, assim, foi um evento ok, né. Eu não acho que ele foi um evento horrível, mas foi um evento ok. Mas, do ponto de vista ali, Playstation exclusivo e tal, eu entendo a galera que não gostou, porque muitos, acho que quase todos os anúncios ali, eles não são exclusivos, né, não são Force Party. São títulos que vão pras outras plataformas da mesma forma. Então, assim, a galera esperava um showcase de um negócio, né, como é meio E3 ali, um negócio mais focado pra também jogos Force Party. A gente não teve tantos jogos Force Party, né. E aí, muita gente ficou chateada, porque a galera queria mostrar seu multiplayer lá de Threat of Us, o próprio Wolverine, né. Então, assim, tinha jogos que já tá engatilhado pela Playstation, que poderia ser mostrado, mesmo que fossem coisas pequenas nesse evento, e eles não fizeram isso. E isso daí enfraqueceu pra mim o evento do ponto de vista exclusivo de Playstation, tá. Mas, como eu não sei alguns jogos, multiplataforma ali, eu curti muitos deles, né. Mas, claro, não é um evento incrível, não. Eu esperava mais, acho que a maioria esperava um pouquinho mais, ainda mais porque era pra ser um evento maior, né. Mas, chegamos primeiro no Miranha. O Miranha foi mostrado aí, né, e uma grande crítica dos jogadores foi os seus gráficos, que não estão tão absurdos assim. E, se você for olhar, realmente, é um jogo que agora, ele é exclusivo de Play 5. Então, a galera realmente quer um jogo com melhores gráficos. É um Force Party da Sony, é um Force Party que recebe bastante orçamento da Sony pra ser desenvolvido. Então, ele é um jogo com bastante orçamento. E, né, por ele ser excluído do Play 4 agora, não sei como o IG, como tá vindo muitos jogos aí, a galera esperava um gráfico um pouquinho melhor. E, também, sim, eu entendo, realmente, né. Embora, eu sempre falo aqui, eu não ligo tanto pra gráficos assim. A diversão, pra mim, sempre é o que vai contar. Mas, se você tá com um console novo ali, né, você tá esperando um título que vai ser exclusivo daquele console novo, é de uma empresa grande, né, é uma empresa que tem muita grana, é um título com bastante equipe desenvolvendo, você espera um negócio, pelo menos, Horizon. A galera imaginava que esse Spider-Man 2 teria gráficos bem bonitos no estilo Horizon. Então, dá pra entender totalmente a frustração, né. O jogo não é bonito igual ao Horizon, não é feio, né. Inclusive, pode ser que ele saia até mais bonito ali, porque tem compressão e etc. Mas, não tá um jogo, oh, meu Deus, PS5 lindo, maravilhoso. Do meu ponto de vista, tá. Essa daí foi uma das partes da reclamação do pessoal do Miranha, porque a galera esperava gráficos melhores pro jogo, tá. E o gráfico do jogo é bem ali, parecido pra mim, com o Miranha antigo, né. O primeiro Miranha ali, o Miles Morales, tá. Deve ter um upgrade, tem um upgradezinho a mais ali. Por causa da compressão, a gente pode não ver muita coisa. Eu acredito que ele, com certeza, vai ser um jogo com gráficos melhores que o Miles e que o Homem-Aranha. Mas, eu acho que, sim, a galera esperava bem mais das questões do gráfico do Miranha, né. Só que, não só esse é o problema, como também teve reclamações das pessoas, da clássica reclamação que tá se tornando mais recorrente do meu ponto de vista, que é que o jogo é uma DLC. Simplesmente que ele se passa na mesma cidade, né. Pois é, o jogo deveria ser passado na Lapa, no Rio de Janeiro, porque, né, não dá, não dá pra repetir mapa, assim. Isso aí, pra mim, é uma reclamação que não faz o menor sentido. Sempre vai, eu já cansei de falar isso, né. Sempre vai depender do conteúdo do mapa, etc. A quantidade de conteúdo novo que vai ter aí da história. E, né, tem bastante coisinha nova aí. A gente vai poder alternar entre os personagens e tal. Então, nada fica com o DLC, né. E não tem como mudar o mapa. É um jogo que se passa numa cidade específica, né. Enfim, esse daí já é o tipo de reclamação que, pra mim, não faz o menor sentido. Chamar o jogo de DLC, a gente precisa ver o conteúdo dele. E aí, né, essa daí foi mais ou menos as reclamações do Homem-Aranha, né. Eles mostraram muita coisa do jogo. Assim, o combate, eu acho que é um jogo que não tem muito erro. O combate do jogo é extremamente divertido. Eles mantiveram isso com habilidades novas, né. Coisinhas novas ali, como a roupinha do Venom. Wingsuit lá. Então, eu acho que é um jogo que não vai dar muito errado, né. Ele já funciona muito bem. E é só manter isso daí trazendo as novidades, tá. Agora, vamos falar da principal chacota desse negócio aqui. Que é o Project Q. Mano. Tipo, quando eu olhei, eu realmente falei, Que bagaça é essa, meu amigo? Pois é. Ele não é um portátil. Assim, um portátil stand-alone. Ele não é um portátil pra rodar jogos na nuvem. Ele é um controle de Play 5 cortado no meio, com uma tela onde você vai poder jogar Remote Play. Ou seja, é uma espécie de tela onde você precisa ter um Play 5 pra jogar. E você precisa estar conectado no Wi-Fi pra jogar. É inútil. Porque assim, ele não tem nem vontade de ser na nuvem. Por exemplo, na nuvem, você compra só ele. Você não precisava ir até um Play 5. Se você tem uma internet boa, você jogaria na nuvem e os jogos ali disponíveis. Mas não, você precisa ter um Play 5. Você precisa estar com o Play 5 ali ligado, né. Ou no modo... Ou naquele modo descanso dele. E aí você consegue acessar os jogos via Remote Play. Você tem que baixar o jogo no seu Play 5 pra jogar nesse portátil. Então assim, ele não tem capacidade de rodar por si só jogo nenhum. Ele só funciona como um Remote Play. Algo que, se eu não me engano, hoje em dia roda em celulares. Eu lembro que tinha uma época que só rodava em celulares da Sony, mas eu acho que eles pararam com isso. Eu acho que roda em qualquer celular hoje em dia, tá? Então assim, é um negócio extremamente inútil. Foi um negócio, sei lá, pra encher linguiça de dispositivos, pra dar uma farmadinha de dinheiro pra algumas pessoas que vão querer colecionar o negócio. E assim, eu chuto que esse negócio vai ser bem caro, tá? Eu acho que esse negócio vai ser 3 mil pra cima aqui no Brasil. Por que esse negócio tem muitas chances de ser muito mais caro do que a gente acha que vai ser? Embora seja só uma tela e um controle, né. Ele não tem meio que um hardware ali, nem nada pra aguentar gráficos. É uma tela pra exibir conteúdos pela internet. Pelo fato de que é o seguinte, se isso aqui fosse um portátil mesmo da Sony, né, um novo portátil, ela venderia mais os jogos, né. O que acontece? Os consoles, você tem o preço de consoles, eles são vendidos às vezes quase a preço de custo, em muitos casos. Tem console, tem caso de console aí, que já foi vendido até dando prejuízo pra empresa. Por que? Ela não ganha com a venda do console, ela ganha com a venda de serviços, assinaturas, compra de jogos, né. É o software que ela vende ali dentro da plataforma. Inclusive, se você for montar um PC com o mesmo hardware de um Play 5, ele provavelmente vai ficar mais caro que um Play 5. Por que? Simplesmente pelo fato de que, quando você compra um hardware de PC, a empresa que fez aquele hardware, tá ganhando só naquele hardware. Ela não vai vender nada posterior a um software. Então, ela tem que cobrar o valor realmente, daquele hardware mais o lucro, né. Já o Play 5, os consoles, né, não só o Play 5, meio que não precisa fazer isso, porque elas vão vender depois com assinaturas, etc. E esse negocinho ali, ele não é um negócio que vai vender assinatura, não vai ter algo depois dele. Porque o cara que comprou já tem o Play 5, ele provavelmente já assina as paradas. Então, isso aqui vai ganhar no valor do hardware mesmo. Então, eles vão lucrar com base no hardware. É o único lucro desse dispositivo aqui. Então, eu acho que ele vai ser bem caro, tá. Eu acredito. Eu acho que as chances são bem altas de ele ser bem caro. Mas, assim, virou checota, gráfico do Zona, porque realmente foi uma das paradas mais inúteis que eu já vi ser anunciado, assim. Não tem muita utilidade, não é nenhum negócio na nuvem. Você fala, ah, beleza, um negócio na nuvem. Em alguns países aí vai ser maneiro e tal. Nem é isso, cara. É um negócio que você precisa ter um Play 5 ligado pra funcionar um remote play. É bizarro, né. Por que o Zona não lança, sei lá, um console importático que roda jogo de Play 5 com uma resolução bem baixa, sei lá. Ia ser legal, né. Uma opçãozinha aí pra você não precisasse de um console pra isso. Mas, não. Não é nenhum concorrente de Switch nem nada. É só uma tela de CD com controle colado de uma forma bem duvidosa de design, sabe. Mas é isso. Isso aí é o que eu queria falar, né. Deixa aqui a sua opinião sobre esse Project Q. Um grande beijo, um grande abraço. Um beijo, papo. Até a próxima. E tchau. E tchau. E tchau.